Mais uma notícia chegando agora há pouco pessoal da Grande Conquista, mas antes dos detalhes deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e vamos agora para a notícia. Nesta noite de quinta-feira em A Grande Conquista foi noite de eliminação e Gisele foi a primeira que escapou e todo mundo ficou chocado na casa, achando que quem iria sair era a Gisele. Então ela mostrou força dentre os dois que todo mundo achava que era o mais forte, pois é gente, mas simplesmente o que aconteceu é que dividiu os votos entre os preferidos que é Tiago e o Eric. Então se caso ir novamente Tiago e Gisele com outra pessoa, consequentemente vai dividir votos e um deles vai acabar saindo. Mas eu quero saber a sua opinião se vocês gostaram desse resultado de Eric ter saído. Ele ficou até feliz por ter saído no lugar do Tiago, até comemorou, obrigado Deus por não ter tirado o Tiago, porque é um sonho dele. Eu quero saber a sua opinião se vocês gostaram desse resultado, deixe nos comentários aí, deixa o like, se inscreve no canal e com mais informações sobre A Grande Conquista a gente volta aqui e conta para vocês. Fiquem todos com Deus, uma sexta-feira abençoada a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.